Bom dia pessoal, eu sou o Valfredo Braga, assessor de investimentos e sócio da Jobim. Estou aqui hoje com o Pedro Castro, meu sócio, para falar de um assunto que é um pouco polêmico e quebrar uma mística que é sobre previdência privada. Boa. Esse é um assunto muito pertinente, na verdade até dando um passo atrás, a gente aborda muito aqui no escritório sobre o planejamento financeiro e uma dessas etapas é já pensar na aposentadoria. Então fazer de fato o planejamento de aposentadoria. E por que a gente bate muito nessa tecla? Hoje o brasileiro conta muito com a previdência pública, o famoso INSS. Só que é muito perigoso a gente depender de uma previdência pública que provavelmente vai acontecer daqui 20, 30, 40, 50 anos à frente e as coisas podem mudar ao longo do caminho. Então a gente aqui no escritório, a Braga, entende como uma estratégia muito arriscada depender do outro como a aposentadoria. Então uma coisa que a gente acaba trabalhando muito aqui no planejamento financeiro do cliente é essa preocupação, esse aporte, essa responsabilidade do próprio investidor em ter esse pensamento lá na frente. O que vier do público, maravilha, mas se essa regra mudar, pelo menos a pessoa já vai ter constituído a sua própria reserva para poder usufruir durante a aposentadoria. E aí um passo natural é pensar em qual veículo, né, Braga, fazer isso aí. E essa preocupação é muito justa, até porque essas leis já mudaram algumas vezes. De cabeça eu lembro de duas vezes que as leis de previdência mudaram e estão já em discussão para mudar novamente. Então não contamos com isso. Isso no nosso, quando a gente usa no planejamento financeiro, é sempre um plus. A pergunta que sempre vem dos clientes é vale a pena investir em previdência privada? E a resposta é que vale, né? Muitas vezes isso nem vem como forma de pergunta. Muitas vezes o cliente já vem falando, não, não invista em previdência, previdência não rende nada, o que não é verdade. Então a gente quer trazer aqui hoje para vocês quais são as vantagens de se investir em previdência privada. E para finalizar, a gente vai mostrar qual é o grande problema da previdência privada. Porque nem tudo são só vantagens, né? Então a questão aqui é desmistificar algumas questões, né? A gente vê, de fato, no dia a dia, muito nesse contato com os clientes, uma barreira, um preconceito contra a classe de ativos. Lembrando que a previdência privada é um produto, é uma classe. E dentro dessa classe você tem que fazer uma alocação e escolher qual o fundo, né? Então acho que a questão hoje é trazer um pouco desses detalhes, né? As vantagens e desvantagens. Perfeito. Então começa aí, Brago. O que você diria que é a maior vantagem, a principal vantagem da previdência privada? A principal vantagem da previdência é pagar menos impostos, né? Então na previdência ele é o único investimento tributável que você consegue chegar numa alíquota de 10%. Então tirando os investimentos que são isentos, a previdência privada, se você utilizar a tabela regressiva, que é a tabela que começa com o imposto mais alto e vai diminuindo ao longo dos anos, em 10 anos você vai alcançar a alíquota de 10%. Então é a menor alíquota ali para os investimentos tributáveis. A outra vantagem da previdência, a gente tem duas modalidades, PGBL e VGBL. Quando você faz um PGBL e você faz a declaração completa do imposto de renda, você consegue fazer uma dedução de até 12% da sua alíquota bruta tributável nessa modalidade, tá? Não vou entrar aqui em números específicos de quanto você deveria direcionar para um PGBL ou para um VGBL, mas sabe que você consegue ter esse abatimento fiscal. É pagar menos imposto e colocar esse dinheiro para trabalhar para você ao longo desses anos, né? Pensando que a previdência é um investimento de longo prazo, você vai colocar esse dinheiro para trabalhar para você 10, 15, 20, 30 anos ou até mais que isso, né? E aí vem um... falando de PGBL, vem um grande problema que aconteceu no passado, né? Pedro, você já teve algum cliente que ao longo desse tempo investiu errado no PGBL? Sim. E é até compreensível, né? Quando a gente pega, por exemplo, o caso de um cliente que teve uma experiência negativa com a previdência privada, então, consequentemente, ele entende que aquele é um veículo muito ruim. Mas, na verdade, a previdência privada, ela tem vários detalhes muito importantes e que, à medida que você toma, né, aquela... você assume um tipo de previdência, como você comentou, o VGBL ou o PGBL, a sua realidade tem que estar condizente com aquilo. Então, traduzindo, quando a pessoa opta pelo PGBL, primeiro, ela tem que, obrigatoriamente, fazer a declaração completa de Imposto de Renda, além de contribuir para o INSS. Se o investidor não cumpre, né, esses dois requisitos, o PGBL não é para esse tipo de investidor. E o que acontece, Braga, é que eu já vi vários casos como esse, não só aqui, mas na outra instituição financeira, principalmente, de clientes que, poxa, fizeram um fundo de previdência, sei lá, 10 anos atrás, no formato PGBL, mas não cumprem os requisitos mínimos para ter a vantagem do PGBL. Então, o que acontece na prática? A pessoa acaba pagando um imposto elevado e não tem a contrapartida, que é a economia tributária, no ano. Perfeito. E por que disso? Quando você faz um PGBL, diferente de todos os outros investimentos, que você paga o Imposto de Renda apenas sobre o rendimento, no PGBL, você paga o Imposto de Renda sobre o todo, sobre o montante total. E por que disso? Porque você está tendo um benefício fiscal já. Agora, se você não cumprir os requisitos e não vai usufruir desse benefício fiscal, não faria sentido nenhum você fazer um PGBL e lá atrás, mal orientado, muitos clientes fizeram isso, mal orientados, e aí acabaram tendo uma experiência muito ruim com a previdência. É, e até falando em termos práticos, né, Braga, eu vou até trazer um exemplo que eu gosto muito de trabalhar com números, porque eu acho que fica mais claro, né, principalmente para o cliente que, às vezes, não tem uma previdência privada. Se a gente estiver falando, por exemplo, de uma pessoa que tenha uma renda anual de R$100 mil, apenas como um exemplo, se essa pessoa opta por fazer um PGBL, ou seja, essa pessoa tem declaração completa de Imposto de Renda, contribui para o INSS, se ela faz um investimento no PGBL naquele ano, considerando 12% da sua renda, que essa é a regra, né, a alíquota máxima que o beneficia, essa pessoa vai ter uma economia no ano de R$3.300,00. E isso é multiplicativo. Então, se a pessoa tem uma renda de R$200 mil no ano, a economia de Imposto naquele ano é de R$6.600,00. Então, obviamente, quem tem maior renda vai ter um benefício cada vez maior no ano em optar pelo PGBL. Perfeito. E se, por acaso, você quer contribuir mais do que 12% da sua renda para uma previdência, você faz 12% no PGBL e o restante em um VGBL. Não vou entrar em detalhes aqui, mas seria dessa forma, né? Seguindo na linha dos benefícios tributários, a previdência privada, eles não têm comicotas. O que é o comicotas? Comicotas é o adiantamento do Imposto de Renda que acontece nos fundos de investimentos nos meses de maio e novembro. Então, por mais que você não movimente o fundo, não faça nenhum resgate nos últimos dias de maio, no último dia de novembro, nos fundos de renda fixa ou multimercado normais, você tem um adiantamento, paga 15% do Imposto de Renda. A previdência não tem isso. Então, é outra vantagem. Por quê? Você vai deixar esse dinheiro trabalhando para você, como eu falei, muitos anos. Então, não estar pagando esse Imposto de Renda duas vezes ao ano, no fim das contas faz uma grande diferença no seu retorno financeiro. Então, é outro benefício ali muito importante. Então, aqui a gente, na verdade, abordou várias questões, né, Braga, que envolvem a questão tributária, ou seja, olhando o veículo, né, previdência privada como uma série de benefícios tributários, como pagar menos impostos, né? E se você paga menos imposto, é mais dinheiro no seu bolso. É mais dinheiro no seu bolso. Seguindo essa linha ainda, tem outra diferença, né? Qualquer fundo de investimento, você está alocado hoje em um fundo e quer trocar de fundo, você tem que fazer o resgate, pagar o imposto, que é devido, e aí investir no novo veículo. Isso fora da previdência. Fora da previdência. Na previdência, você consegue fazer a portabilidade entre fundos e até entre instituições financeiras. Então, eu estou aqui hoje investindo em um fundo de investimento. O fundo não está bom, ou por acaso eu troquei meu perfil. Eu estava num perfil mais conservador, agora o mercado melhorou, as condições estão melhores, eu quero seguir para um fundo um pouco mais arrojado, já que é investimento de longo prazo, eu quero tomar um pouco mais de risco para buscar uma rentabilidade melhor. Eu simplesmente posso fazer a portabilidade sem precisar pagar imposto. Então, mais uma vez, eu não pago esse imposto, faço a portabilidade e troco de fundo. Quantas vezes eu quiser. Seguindo um período de carência que é de 60 dias, mas, assim, ao longo de anos, você pode fazer essa portabilidade várias vezes, né? É, então, assim, de fato, eu acho que todas essas questões, de novo, a gente está olhando muito para a questão tributária, mas não fica limitado a benefícios tributários, né? Então, uma outra questão que a gente fala muito é sobre a sucessão patrimonial. Então, a grande vantagem da previdência privada como, de novo, um veículo para facilitar a sucessão do patrimônio. A previdência, falando diferente de outros investimentos financeiros, ela não entra em inventário. Então, é uma grande vantagem na hora da sucessão. Você tem um portfólio lá de investimentos de renda fixa, ações, fundos imobiliários. Todos esses investimentos, caso você venha a faltar, ela vai entrar em inventário na hora de passar para os seus beneficiários. A previdência, não. Ela vai seguir ali o que foi nomeado quando você fez o plano e vai pagar sem entrar em inventário. Isso você vai ter uma economia muito grande, né? O Pedro vai complementar aqui, mas, além disso, vai ter a facilidade, né? Em cerca de 30 dias, esse valor é pago aos seus beneficiários. É, e assim, eu gosto muito de trazer isso em números, né? Porque, às vezes, a pessoa, ela ouve ali, ah, a questão do inventário, sucessão do patrimônio, não entende em números, né? Quando a gente fala de inventário, o processo de inventário, ele vai gerar um custo de aproximadamente 15%. Claro, varia para mais, para menos, cada caso, mas, na média, se eu preciso receber o inventário, né? Então, digamos, eu tenho um parente ali, um pai, uma mãe, enfim, uma esposa, ocorreu um falecimento, eu vou receber aquela herança. Para receber esses recursos que foram inventariados, eu tenho que, primeiro, pagar um imposto de transmissão de bens, né? Que é o famoso ITCMD, uma alíquota que varia de estado para estado no Brasil, além dos custos com advogado. Então, na média, né? Essa cesta, né? De custo que eu vou ter, chegar a 15% do valor inventariado. Então, como exemplo, né, Braga? Se eu tenho um milhão de reais para receber via inventário, primeiro, eu devo pagar esses custos com advogado, com imposto. Se a gente está falando de 15%, eu devo ter, né? Eu, Pedro, 150 mil reais para poder, depois, receber um milhão. Então, na verdade, líquido eu não recebo um milhão, né? Eu recebo 850, e eu acho que a grande questão aqui é que eu preciso ter a liquidez, eu preciso ter o dinheiro para receber esses recursos. Para acessar esses recursos. Aí está em discussão a reforma tributária que pode aumentar o ITCMD, né? Então, pode deixar isso mais custoso ainda. Nós temos muitos clientes no Rio, porque o escritório foi inaugurado lá no Rio de Janeiro primeiro, e lá tem um dos impostos de ITCMD mais altos do Brasil, a alíquota mais alta. Então, faz muito sentido você ter essa preocupação e é um outro benefício da Previdência. Mas a gente falou aqui de muitos benefícios, né? E agora eu acho que é a hora de citar ali qual que é o grande problema da Previdência Privada. E na nossa visão aqui, em discussões que a gente teve antes de gravar esse vídeo, é que o grande problema da Previdência Privada pode ser o fundo que você está investindo, né? Porque a Previdência Privada nada mais é do que um instrumento. e você pode estar mal alocado ou foi mal alocado no passado em um investimento ruim, em um fundo ruim. Quando a gente vai falar em Previdência, citando lá atrás, primeiro você pensou ali se você deveria fazer um PGBL, um VGBL, qual o valor que eu vou contribuir anualmente. Passado essa etapa, decidindo que irá fazer uma Previdência, você vai ter que escolher em qual fundo você vai investir. E esse é o grande problema. A maioria dos clientes fizeram esses investimentos lá atrás, nos grandes bancos, em fundos muito ruins que ao longo do tempo não está entregando uma rentabilidade satisfatória. E aí a gente quis trazer aqui alguns números para compartilhar com vocês. Para elucidar aqui o vídeo e trazer alguns fundos que não foram investimentos bons que os clientes fizeram, a gente escolheu alguns critérios. Fundos que estão no mercado há mais de 10 anos, como Previdência é um investimento para longo prazo, a gente escolheu fundos que estão já com histórico muito longo, que possuem taxas de administração muito alta e estão com a rentabilidade abaixo do CDI. Então foram alguns critérios que a gente utilizou aqui para trazer para vocês. E aí só um adendo, quando a gente pega, por exemplo, um cliente que, ah, eu não gosto de Previdência. Claro que a questão de não gostar da Previdência está muito mais atrelada a um histórico de rentabilidade ruim. Então por isso que a gente trouxe aqui casos reais de fundos já muito antigos na indústria de Previdência privada e que possuem a rentabilidade ruim. Ou seja, são fundos que fazem com que as pessoas falem mal de Previdência. Perfeito. Então compartilhando aqui, vai aparecer na tela. O primeiro fundo aqui, Brasil Preve Renda Fixa. O fundo tem um patrimônio total de 30 bilhões, quase 31 bilhões de reais investidos nele. Taxa de administração ao ano, 1,50. Rentabilidade comparado com o CDI, 88% do CDI. Então assim, um retorno muito baixo e olha o tamanho desse fundo, um dos maiores fundos da indústria. Outro fundo aqui, Caixa 300 Renda Fixa Previdenciário, 5 bilhões de patrimônio. Taxa de administração de 3%. Rentabilidade relativa ao CDI, 78% do CDI. É uma rentabilidade muito baixa, é uma taxa de administração muito alta. Bradesco VGBL Renda Fixa, 5,74 bilhões. Taxa de administração, 2%. Rentabilidade em comparação com o CDI, 84% do CDI. Outro fundo da Caixa aqui, Caixa 200 Renda Fixa Previdenciário, 6,31 bilhões. Taxa de administração ao ano, 2%. Rentabilidade relativa ao CDI, 84% do CDI. Então assim, é uma rentabilidade baixa que no longo prazo, eles pensam que é um investimento para o longo prazo, 10, 15, 20 anos. Vai fazer muita diferença. E esses fundos, que tem de semelhante entre eles, são todos fundos dos grandes bancos, são todos fundos de renda fixa, que em sua maior parte, eles investem em Tesouro Selic, são fundos conservadores. Ou seja, o problema aqui é que a gente está pagando um alto custo para ter um investimento muito simples. E isso vai impactar diretamente na sua rentabilidade. Como a gente pode ver aqui, o CDI é um benchmark. É um investimento conservador, com liquidez imediata, você tem retorno ali de pelo menos 100% do CDI. E aqui a gente está vendo que a taxa de administração para esse tipo de investimento, muito simples, está ficando muito caro, está deixando muito retorno na mesa. E isso, no longo prazo, vai impactar ali a sua reserva, né? Você está com investimento muito ruim. Braga, é um ótimo ponto. Então, eu acho importante a gente tentar encontrar um padrão para entender o que faz com que esses fundos entregue uma rentabilidade tão baixa. E como o Braga comentou, são fundos, geralmente, com uma estratégia muito simples, que replicam um índice de referência, um Tesouro Selic. Então, em tese, deveriam entregar 100% do CDI, porém, possuem alta taxa de administração. E uma outra questão muito importante é que, como são fundos muito antigos, a gente está falando aí de fundos que já têm 10, 20 anos de existência, pensem que, há 10, 20 anos atrás, quem, o investidor que queria fazer um fundo de previdência privada tinha poucas opções. Então, era um mercado com pouca concorrência, geralmente, a gente, inclusive, falou os nomes aqui, são os grandes bancos, que se aproveitavam desse ambiente de pouca concorrência. Então, eram fundos com estratégias realmente muito simples, com custo extremamente elevado e, obviamente, quem paga o preço é sempre o investidor. Então, falando aqui agora para você que está investindo nesses fundos ou outro fundo que não está satisfeito, como a gente falou, a previdência, a vantagem dela é que você não precisa fazer o resgate, você pode simplesmente fazer a portabilidade. E se a instituição financeira que você investe hoje não te fornece fundos melhores, você pode fazer a portabilidade para outra instituição. Essa é a grande vantagem da previdência, você pode fazer a portabilidade quantas vezes você quiser. Perfeito. E assim, até trazendo um exemplo de novo, a minha mania de sempre trazer dados práticos aqui, seguindo nessa linha dos fundos que, geralmente, são fundos de renda fixa, com uma estratégia mais simples, geralmente, aplicando no Tesouro Selic, você tem hoje na indústria várias possibilidades em várias instituições em que você faz esse investimento sem custo de taxa de administração. Então, por exemplo, o fundo BTG Tesouro Selic, ele é um fundo que vai entregar 100% do CDI, porque ele está comprando o Tesouro Selic e não cobra nem taxa de administração, nem taxa de performance. Se é para ser um investimento simples, você tem instrumentos hoje que não te cobram nada. Porque, assim, o grande problema não é a taxa de administração em si, porque tem fundos que vão ter uma taxa, mas eles vão te entregar um retorno superior ao CDI. Então, você tem que ver o custo que você está tendo e o retorno. O grande problema aqui é custo elevado e retorno baixo. Aí a conta não fecha e o investidor está pagando um preço alto ainda. Então, assim, o grande problema da Previdência não é a Previdência em si, ela é apenas um instrumento. O grande problema é o fundo que você está investindo. E, voltando até lá atrás que a gente citou, a Previdência não é para todo mundo. A gente não está querendo falar que invista em Previdência Privada. Como qualquer outra classe de investimento, você tem que ver se é condizente com o seu perfil, se é condizente com o seu planejamento financeiro. Por exemplo, alguém que é muito novo, está começando a investir e não tem nem a sua reserva de emergência constituída, não faz sentido ele partir para um investimento em Previdência Privada. Da mesma forma, um casal jovem, de 35 anos com dois filhos que não tem ainda a sua independência financeira, mas tem a sua reserva de emergência, tem um portfólio de investimentos, faz muito sentido eles terem uma Previdência Privada. Pensando em constituir o patrimônio para o longo prazo e também pensando em se um dos dois vier a faltar, esse recurso não entrar em inventário e passar para o beneficiário. Então, tem que entender a Previdência se faz sentido para você, se faz sentido no seu planejamento financeiro, no seu planejamento sucessório. Fazendo sentido, aí a gente parte para a segunda etapa que é escolher um bom fundo de investimento condizente com o seu perfil de investidor e que te entregue um retorno satisfatório para o longo prazo. E não só o fundo, mas até dando um passo atrás entender o tipo, se é VGBL, PGBL, qual a tabela de imposto, se é progressiva, regressiva. Então, de fato, a Previdência Privada tem muitos detalhes e o que acontece é de fato a pessoa escolher uma modalidade ou escolher uma tabela de imposto sem ter tanta informação, sem ter muita clareza de como que isso vai impactar lá no futuro e às vezes tomando uma decisão precipitada. Perfeito. Então, a Previdência nada mais é como a gente falou aqui que é um instrumento e ela vai fazer parte do seu portfólio de investimentos. Não é um investimento único, não é para ser uma bala de prata, mas é para compor o portfólio e pode fazer muito sentido para você te entregando inúmeros benefícios como a gente citou aqui abaixo, mas tem que ser feito da forma correta. E se você conhece alguém que investe nesse tipo de fundo que a gente está acima e está mal alocado, comenta aqui abaixo e compartilha esse vídeo que você pode ajudar muito a pessoa ali a sair desse investimento muito ruim e para um investimento melhor. Perfeito. E se você tem interesse de fazer um investimento em Previdência Privada, entre em contato aqui conosco que vai ser um prazer montar o seu planejamento financeiro. Ou até mesmo analisar, depende se você já tem e não está satisfeito, a gente pode analisar ali e apresentar uma sugestão melhor se for o caso. Obrigado a todos e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.